Hoje eu tô bebendo mais que eu pala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 moda Hoje eu tô bebendo mais que eu pala No som do carro só toca a moda rasgada Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som No meu pendrive com mais de 400 moda Eu te prometo que hoje eu não vou beber Que essa noite só vai dar eu e você Um jantarzinho, um filme na Netflix Pra mim você é a única mulher